Seu presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado e todos os meios de comunicação da nossa casa. De todos os setores da economia, talvez o turismo tenha sido um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Falo isso como presidente da Frente Parlamentar de Logística e Transportes, a Frenlog. Afinal, como viajar em tempos em que países do mundo inteiro adotaram medidas restritivas para o deslocamento de pessoas? A pandemia afetou toda a dinâmica do setor. O efeito foi imediato com o fechamento de parques e outros locais turísticos, levando prejuízo para hotéis, restaurantes, agências e profissionais que atuam no setor. Apenas no Rio de Janeiro, são mais de 80 hotéis fechados. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira no Rio de Janeiro, o senhor Alfredo Lopes. Em alguns casos, não há nenhuma possibilidade de receita, colocando em risco uma atividade que está entre as que mais gera emprego e representa 3,71% do PIB brasileiro. As perdas, segundo o estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, podem chegar a quase R$ 117 bilhões, somados os anos de 2020 e 2021. Em 2003, o país cresceu 4,1 milhões de turistas internacionais. Nos últimos anos, esse número cresceu para 6 milhões. E não sabemos dizer, no momento, até quando os países devem impor restrições ao deslocamento de pessoas, nem quando essa pandemia vai passar. Dentro da dinâmica do turismo, a aviação civil é provavelmente a mais afetada. O setor registrava 2.800 voos diários e empregava 60 mil pessoas antes da pandemia. Hoje, 90% dos voos foram cancelados. E o Brasil registra apenas 170 voos diários para as 27 capitais e cidades mais importantes. Em Mato Grosso, meu estado, onde três biomas, Pantanal, Cerrado e Amazônia, se juntam para formar um dos mais belos cenários do mundo, rico em biodiversidade, a situação não é diferente. As agências registram o cancelamento dos pacotes turísticos, onde pousadas, hotéis e outras empresas do setor já fecharam as portas. Por tudo isso, acredito ser fundamental que medidas usentes sejam tomadas para que o impacto não seja ainda maior, como é o caso de abrir linhas de créditos para o setor, rever os contratos de concessão de aeroportos e parques e promover o turismo interno, que deve recuperar mais rápido que o turismo internacional. A Embratur tem papel fundamental nisso, ao reforçar as ações de marketing, incentivar a promoção de vendas e fazer uma campanha para que o turista não cancele a sua viagem. E boa parte disso já está sendo feito. O Senado aprovou a transformação da Embratur em agência autônoma, uma reivindicação de todo o trade turístico. A medida provisória 907-2019 confere a Embratur o papel de protagonista na promoção do turismo e na atração de turistas internacionais para o Brasil, ganhando autonomia para definir suas estratégias. Uma das principais fontes de verba para a agência Embratur será o Fundetur, Fundo Geral do Turismo, que passará a ser abastecido com adicional de tarifa do embarque internacional. O próximo passo agora é discutir a cobrança dos direitos autorais em quartos de hotéis e cabines de embarcações turísticas pelo Escritório Central da Arrecadação e Distribuição ECAD. Uma reivindicação do segmento do turismo é a extinção dessa cobrança. Também quero lembrar que o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória para buscar atenuar os efeitos da crise da saúde pública no turismo. Por força da MP, que já está em vigor, no qual estabelece as empresas de turismo, entre outras categorias, não precisam reembolsar imediatamente clientes que tiverem reservas canceladas. A MP 948 estabelece que as companhias podem não pagar imediatamente os clientes desde que ofereça novas datas de reserva ou outros eventos como opção para o dinheiro já gasto. Caso não haja consenso entre cliente e prestador de serviço, a devolução do dinheiro é obrigatória. Mas é preciso ouvir o setor e definir novas medidas. Isso é fundamental para a manutenção dessa atividade tão importante, que gera emprego, movimenta a economia e contribui para a valorização da história, da cultura e da natureza. Muito obrigado.